olá olá gangue salve show bu aqui na área de para você me seguir em instagram follow me de instagram arroba show bu oficial ok gang quem segue lá pessoal para namorar o bora entrar aqui o meu perfil oficial eu tenho os quatro seguidores bora mental posso pessoal bora lhe dar uma ajuda mas tem a sua tem meu som para você ficar atualizado sensação novo tem um som do ex ao bora custa um pouco aí 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 bx bro vou me de instagram show bu oficial go 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 Ei, ei Mez Bez Bro Pois é, quem me segue lá, fechou E não, screw Showbo Oficial